A Polícia Civil da cidade de Sarandi continua nas investigações na dupla tentativa de homicídio acontecido a semana passada no Jardim Novo Independência. No dia do crime, um adolescente de 17 anos e um jovem de 19 foram alvejados por disparos de uma pistola 9mm por elementos que estavam em um veículo de cor branca que no dia da situação passou pelos rapazes e os ocupantes efetuaram os disparos. As vítimas foram socorridas, internadas e agora recuperadas deram mais detalhes para a polícia de quem seriam os atiradores e a polícia, por sua vez, fez a parte dela de identificar os elementos. Estou ali representando pela apreensão de um adolescente, prisão de três elementos, provavelmente envolvidos com esse crime. Nós temos aqui, eu estou aqui em Sarandi, mais de 90% dos homicídios e tentativos de homicídios estão elucidados. E nesse caso também nós já temos aí um grande passo para elucidar. Estou agora pela manhã mesmo, vou encaminhar ao fórum o meu pedido de prisão preventiva dos envolvidos e a apreensão dos adolescentes envolvidos também. Nesse caso aqui, ficaria esclarecido esse caso também e aumentaria o índice de desvendamento ou de repente de elucitação dos crimes. Exatamente. Nós não só iremos elucidar essa tentativa de homicídio, como outros crimes, porque é uma gangue que está agindo a mando de traficantes. Nós estamos identificando aí todos esses traficantes. Recentemente foi feita aí a prisão de vários deles, uma operação aqui em Sarandi. Então agora é continuidade daquela investigação. Nós temos aí alguns dias para concluir essas investigações e as prisões serão requeridas à justiça.